Pai, qual é a função de cada órgão do nosso corpo? Muito legal sua pergunta, filho. Essa sua pergunta é a pergunta da maioria das crianças que estão desenvolvendo o conhecimento. Yuri, primeiro vamos falar um oi pro pessoal do canal, não é? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, gente. Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, vamos interagir com as crianças e falar um pouquinho sobre a importância e função de cada órgão do nosso corpo. Mas antes, pessoal, já vai deixando o seu like. Quanto mais likes, mais o vídeo será visto. É muito importante pro vídeo e pro canal também. Vamos começar pelo coração. Temos aí o nosso personagem virtual, o Pedrinho, que vai nos ajudar. O coração humano é o órgão responsável pelo percurso do sangue bombeado através de todo o organismo, que é feito em aproximadamente 45 segundos em repouso. Bate cerca de 109.440 a 110.880 vezes por dia, bombeando aproximadamente 5 litros de sangue. Rins. Os rins estão situados de cada lado da parte posterior do abdômen. Eles exercem o papel de filtro do sangue e de eliminação de alguns componentes que serão expelidos na urina. Eles permitem igualmente a regulação da quantidade de água presente no organismo. Fígado. O fígado também desempenha funções importantes, como, por exemplo, armazenamento e liberação de glicose, processamento de drogas e hormônios. O fígado também age no armazenamento de vitaminas e minerais. Estômago. O estômago é um órgão do tubo digestivo. Tem forma de bolsa, capacidade para armazenar cerca de 2 litros, podendo expandir para até 4 litros. Produz o suco gástrico. Nele, os alimentos são pré-digeridos e esterilizados, a fim de seguirem para o intestino onde são absorvidos. Pulmões. Os pulmões são órgãos espanjosos e elásticos do sistema respiratório. Tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Sua principal função é oxigenar o sangue. Cérebro. O cérebro faz parte do encéfalo e é a parte mais desenvolvida do encéfalo. E junto com a medula espinhal, forma o sistema nervoso central, controla e coordena movimentos e comportamentos. O cérebro é responsável pelas emoções, aprendizagem e memória. Intestino. O nosso intestino está dividido em duas partes, o grosso e o delgado, e é a parte final do tubo digestivo. O delgado é responsável pela absorção da maioria dos nutrientes. Já a maior parte da água utilizada durante o processo de digestão é no intestino grosso. O intestino grosso absorve a água, que é a responsável pela consistência firme do bolo fecal. Pessoal, é isso. Falamos de alguns órgãos, pelo menos os mais importantes. É claro, ficou faltando alguns. Falamos de algumas funções bem básicas para não estender muito o vídeo, tendo em vista que as funções de alguns órgãos são bem vastas. Tá vendo só, Yuri? E para mantermos os órgãos do nosso corpo funcionando bem, precisamos nos alimentar bem, com alimentação saudável, principalmente com frutas, verduras e legumes, que são ricos em vitaminas, proteínas e minerais essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê uma força para o canal. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Siga a minha Saúde Curas Naturais nas redes sociais. Links aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! E muita saúde a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.